Olá gente, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre essa planta aqui que está aparecendo aqui no vídeo. Ela é conhecida como planta fantasma, planta madreperola, sedum e berge. Essa planta é nativa lá do México e também da Talmaolimpas. A rega dela, por ela ser uma suculenta, é de uma a duas vezes na semana. A adubação, você coloca pouca adubação, não precisa ser uma terra rica em matéria orgânica. Porque no lugar onde ela vive, a terra não é rica em matéria orgânica. E também lá não se chove muito. Ela armazena água nas suas folhas. Essa planta, ela é de clima quente. Então, ela é uma planta que ela gosta de locais que tenham pleno sol. Que tenha sol direto. Essa minha, ela fica no sol da tarde. Essa planta, como vocês podem ver, ela tem uma tonalidade cinza. Ela produz essa tonalidade para se proteger do sol. Se a folha da sua suculenta, da planta fantasma, estiver suja, é só você estar molhando ela com água, que irá se limpar. Para tirar a poeira, que vai se acumulando com o tempo. A planta fantasma, ela dá uma floração. Ela solta um tendão com flores. As flores são brancas. E tem a forma, o formato de uma estrela. As flores delas. Essa planta, ela não é tóxica. Então, não tem nenhum problema se sua criança, ou animal de estimação, come essa planta. Para estar fazendo muda dessa planta, é através das sementes, que se as flores dela forem polinizadas, vai gerar sementes. Ou então, você pode estar fazendo muda pelas folhas dela. É só você estar retirando a folha dela, estar colocando em um local, e estar regando. Mas não todos os dias, porque senão, pode fazer com que a folha apodreça, e aí não vai nascer a mudinha. Aqui embaixo do jarro, eram folhas dela que caiu, e nasceram essas mudinhas aqui embaixo. Aqui foi uma folha que eu coloquei, e nasceu esse. Vocês podem ver. Aqui, são algumas folhas que caiu desse pé aqui, e estar nascendo aqui no cantinho da folha, a mudinha. Então, são essas duas formas que você faz muda da planta fantasma. Essa planta é uma planta muito delicada. Qualquer coisa que você encostar, até devagar nas folhas, pode estar fazendo com que a folha dela caia. Então, tome muito cuidado, se você não quer que as folhas dela caia. Então, esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco sobre a planta fantasma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, você que ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E até o próximo vídeo.